É do bom e as melhores meninas Homem é foda mesmo Ele quer ir pro cabarã? Ele quer ir pra casa dos primas? E essa que nós mulheres vamos ficar de lado Por isso mulheres, nessa noite eu convido vocês pra ir dormir lá embaixo Na casa dos machos Eu tô estressada Ontem, ontem, meia-noite Então tá bom, hoje Eu vou pro cabaré Então, Lucas, eu vou dormir lá embaixo Marido é perdoeza Eu vou dormir lá embaixo Pode ser perdoeza O verdadeiro cabaré Na casa dos machos Eu encontrei o patrão Agora os homens aí Eu vou dormir lá em cima Lá os carbovão Mulheres Eu vou dormir lá embaixo Cheoon? Que raila? www.mumero Россal Bahá 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 Em Bahá 날 É ですね Bahá E